Tá vendo, ó, ó lá, aí você já dá uma desfocada no fundo, ó, você não consegue, ó, você não consegue identificar tanto que é um estúdio, tá vendo? Numa câmera de cinema, com uma lente de cinema, ó, e mal sabe o breche que o verdadeiro, ele tá discutindo com o próprio breche, ó, é o breche discutindo com o breche, ó lá, você, ó lá, um cone apontando pro outro, ó, ó, tá vendo? Tá brigando, ó, tá brigando, tá brigando, né? Você acabou de brigar com o meta multiverso do breche, ó. Como assim? Por quê? Ué, eu botei você num ângulo que você tava brigando com aqueles dois cones ali, ó. Ué, aí você arrastou, hein? Nossa! É a nossa versão do Homem-Aranha, tinha três breches na mesma cena. Quer comprar ou vender as suas skins por um preço justo? Recomendo você entrar nos nossos grupos gratuitos do Telegram e do Facebook. Valeu, um abraço do bruxo!